Ok, ok, polêmica, confusão, bate-boca, Ludmilla vai falar agora sobre essa polêmica envolvendo a mãe dela num barraco em Salão de Beleza no Rio de Janeiro. Ah, Ludmilla, você colocou ou não colocou silicone? Ludmilla se apresentou em um show no Rio de Janeiro poucos dias depois da cirurgia para aumentar os seus. O figurino não entregava a nova comissão de frente da cantora. Você acabou de passar por uma cirurgia, queria que você falasse um pouco desse pós-operatório e também como é que você está se sentindo aí mudada, né? 320ml é uma grande mudança. Ai, gente, eu estou me sentindo maravilhosa, estou louca para tirar logo o curativo, ficar logo boa e botar meus decotes até o umbigo agora. Mas você voltou a trabalhar muito cedo, né? Faz uma semana agora, né, que eu fiz. Na noite anterior, Ludmilla já havia requebrado num palco com a amiga Bruna Marquezine. Dor, não senti o cansaço, nada diferente hoje, o show foi mais quietinha. Foi mais quietinha no show e fica assim um pouquinho dolorido, né, quando desce do palco, porque era para estar em repouso absoluto, mas como a gente tem uma agenda muito corrida, mas está tranquilo. Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje, eu estou querendo te pegar. Eu fui no meu médico e está tudo certinho, bonitinho. Hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar gostoso. Aproveitamos o encontro com a cantora para saber sua opinião sobre um vídeo, protagonizado por sua mãe, que viralizou na internet. Eu queria te falar uma coisa, meu amor, eu vou sair daqui de Caxias, mas não foi corrida não, a minha filha tem uma profissão, ela é cantora, ela é uma artista, entendeu? Eu saí daqui de boa, então eu vou vir daqui quantas vezes você quiser. Não vai ser o tipo de gostosa como você que vai me afastar daqui. O dinheiro é meu, como você falou, e eu gasto ele onde eu quiser. Eu gasto ele aqui, eu gasto ele na barra, eu gasto ele onde eu quiser. Agora isso, só me traz a certeza de que pessoas como você não vão chegar em lugar nenhum. Se é esse o investimento que você tem, que porque hoje eu tenho dinheiro, eu não posso sentar aqui fazendo o cabelo, posso sim, porque aqui tem um bom profissional. Tem muita gente que tenta se aproveitar de vocês por causa da fama. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, a gente vive indignada, com raiva, porque tipo assim, gente, eu nem fui nesse lugar, eu nem estava lá. E aí a gente tenta explicar e as pessoas vão lá e distorcem tudo e é horrível. Mas eu amei isso que a minha mãe fez, porque foi um tapa sem mão na classe, porque eu não teria a classe que ela teve para fazer aquilo, entendeu? Por isso que é melhor ficar, só deixar as pessoas falando e fazer o meu trabalho. Qual foi o dia que eu cheguei aqui de escolher, jogando dinheiro na cara de alguém, fazendo alguma coisa desse tipo? Por falar em trabalho... Eu estou com música nova para lançar, que é Homem-Homem, que eu gravei com o grande Gustavo Lima. E a gente vai fazer um clipe maravilhoso. Eu sei, eu sei, que você pensa que homem não cresce. Ha, eu sei... Há poucos dias, Ludmilla lançou uma nova versão de um grande sucesso. E essa música que eu dei uma palavreadinha de proibidão é como eu canto no show e algumas pessoas também cantam. E aí eles pediram muito para fazer a versão proibidão. E daí eu soltei para eles, mas isso é uma coisa normal já, no comum, eu faço isso no show. A internet, meu amor, hoje em dia não tem mais nada, assim, que... Ficar me lindrando tanto, eu não sei se os pais conseguem. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais aqui...